Vários times do futebol brasileiro estão discutindo direitos de televisão com o esporte interativo e ameaçam até não fechar com a Globo para os canais fechados. E a proposta do esporte interativo é uma divisão de cotas assim como é no futebol inglês. Eu acredito que todos os clubes do futebol brasileiro, inclusive o Flamengo e Corinthians, que recebem mais do que todo mundo, eles poderiam pensar nessa alternativa. Isso aconteceu no futebol inglês há alguns anos atrás. Lá, o dinheiro da televisão, primeiro, metade, é dividido em partes iguais com todo mundo, 25% de acordo com a colocação do campeonato. E os outros 25%, de acordo com a presença de público, número de sócios, audiência e assim por diante. Então, a divisão é justa. Não é à toa que recentemente foram divulgados os clubes mais ricos do mundo. E nessa lista, entre os 20, estão 9 da Inglaterra. Tem tudo a ver. Então, o futebol brasileiro tem a oportunidade de rever os seus conceitos. Uma distribuição mais justa do dinheiro da televisão vai ser bom para todo mundo. Pronto, falei. Música 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 Música